suco. Que barulhinho maroto, hein? Galera, isso aí, você não me serviu, cara. Eu vou servir a convidada, né? Você que se lave. Ainda bem que você é um bom anfitrião. É, eu misturei o de maracujá, né? Que legal. Muito obrigada. Sabe o que mais vai bem com suquinhos aí? Nossa querida, Bananinhas Paraibuna, nosso patrocinador desse programa. Aí você acertou. Eu falei verdades. Aí você acertou em cheio. Sabe por quê? Não, não sei, me conta. Amigo, amigo, a paçoquinha, especificamente da paçoquinha. Essa aqui? Exato. Aqui no off, a gente tava só conversando e o Guiz falou, nossa, ela realmente não esfarela e eu gostei muito disso. É melhor do que muitas paçoquinhas. Eu falei, caralho, é isso mesmo. A gente se olhou e falou, e a gente ficou tipo, ela é consistente, igual o suco. Funciona. Agora eu vou pegar essa paçoca. Igual o suco, real. Toma essa aqui de presente. Real. Real. E pra você que gosta muito de paçoquinha paraibuna, que é a coja aqui em cima da tela. E tem outros produtos, não é só isso. Claro que... Mini bananinhas. Mini bananinhas. Mini bananinhas. Que já acabaram com uma aí atrás. Macetei os de chocolate. Acabou. Deu nem pra eu ver, né? Nem pra sentir o cheiro. Vocês já... É, a gente já pereceu. Enquanto tava comendo uma bananinha açucarada... Eu comi todo o resto dele. Dali. Dali. É isso, né? A gente não consegue parar. Realmente, peguei pela metade e não esforçou. Ó. Ó. Tecnologia. Essas palmas são muito boas. Programa de quadro. Programa de quadros. Não passa a é. Vamos lá. Ia fazer a piada, mas acho que já saturou, né? Porque aqui tem dois já. E tem o do Cuphead. É, mostra do Cuphead. E do Cuphead que já, né? De novo? Tá bom. A gente não acertou. Ah, às vezes a pessoa não viu, né? É a primeira vez e a gente tá sempre à disposição. Tá aí. Olha aqui. Olha o reflexo. Que legal. E o Cuphead. Que legal. Minha ex que me deu. A gente não precisa falar disso. Eu não devia nem ter lembrado. Enfim. Vamos lá. Vamos lá. Quadros. Alegria. Preparada? Não. Vamos lá. Sou velho demais para... Eu sempre, sempre travo, sabe? Dá uma respirada, cara. Tá tudo bem. Sou velho demais para entender o que se passa na cabeça dos jovens do século XXI. Pelo amor de Deus, me explique. Esse é o nosso primeiro quadro. Esse é o quadro. É. Esse é o quadro. Muito criativo. Quantos vocês têm? 19. É mais legal quando eu achuto. Eu não tô nem brincando. Eu fico zoando, mas é realmente 19. Não, eu não acredito. Faz o seu chute. Faz o seu chute. É sempre maneiro. Bom, vocês falaram de geração Z e depois eu pensei, ah, então eles são abaixo de 98 por aí, né? Sei lá. Caralho. A gente tem cara de velho mesmo. Eu diria tipo 27 daí, só porque vocês falaram disso, mas agora eu tô ficando na dúvida, né? Não, eu tenho... Acho que vocês têm a minha idade de se duvidar. Mano, eu tenho realmente 19. Eu não tô nem brincando. Eu tenho 22. Tá, mas você tem 19? Sim. Eu sou a mais nova aqui, então. É, a voz confunde, né, Guil? O Guilson me encontrou pela primeira vez. Ele virou e falou, você é repetente? Eu falei, não. A gente tava no colégio. Eles nem pegaram a piada, tá ligado? O quê? Eu falo, eu sou mais nova aqui, então, tá esperando se perguntar em quantos anos eu tenho, mas eu lembrei que eu já falei que eu tenho 24. Mas eu ia zoar a minha idade também. Deu? Pode prosseguir. Só prosseguir, tá ligado? Eu adoro o nosso silêncio, cara, ele diz tanto. É que vocês dois estavam iguais, sabe? Sabe, vocês dois sorrindo só assim. A gente lembra... Às vezes acontece, é a telepatia do suco. E o que que a gente faz nesse quadro, Guil? Normalmente. A gente fala a respeito da geração Z. A gente tem... A gente tem alguma compreensão, né? Mano, a gente fala do que que a gente não entende. Essa é a real. Tá. Ixi. Essa é a real. O que você não entende da geração Z? Começando por aqui. É. Tá, entendi. É. Essa é uma pergunta pra mim agora, gente? Sim, é. Ah, droga. Muito séria. Muito séria. Eu nunca entendi aquela parada daquelas letrinhas lá, FPN, sei lá o quê. O quê? Não tem nem como explicar, porque ninguém entende. Ah, o PNG. É. PNG? JPEG, PNG, eu também não entendo. Não, não. Não é isso aí, não, pô. Mas, tipo assim, ao invés de você fazer... Não sei nem falar. Tipo assim, você é uma sigla, alguma coisa introvertida, extrovertida e... E FNP, um negócio assim. É, alguma coisa assim, se você é tal coisa, se você é tal coisa. E eu nunca soube direito o que é isso. Eu já vi isso em muito lugar. Eu nunca fiz isso aí, eu nunca faço ideia do que é isso. Eu não entendo nada. Seguinte... Exatamente. Você faz um teste... Tipo aqueles testes de QI. É, um teste do Buzzfeed. Você faz o teste do Buzzfeed. Aí ele vai falar como que é, meio que, sua relação com as pessoas. Sua personalidade, tipo, tudo de você. Daí tem quatro letras. Cada letra representa uma coisa, mas tem vários tipos de letras diferentes. Ai, nem sei, gente. E você sabe qual que é o seu, assim? Não, não faço nem ideia, porque eu não sei nem dizer que letra que são. Então, se eu pesquisar, talvez eu vou saber, eu vou botar pra Sofia, porque ela sabia disso aí. Ah, mas... Mas é, tem a ver com essa coisa de introvertido e extrovertido? Se você é ativo? Sei lá, um negocinho. Ah, engraçado. E a docas. É, essas são as coisas que eu não entendo, né? Mas isso já... Só que eu acho que, assim, eu falei uma coisa antiga, né? Porque isso já foi um hype, assim, e já passou agora, né? Bom, você é uma pessoa extrovertida. Eu sou. Pra caralho. Me consiga, assim, comunicativa, extrovertida. Mano, eu acho incrível, tipo... Porque pra dançar, você tem que ter uma abstração do que é o... A galera te assistindo, os julgamentos, os pensamentos. Eu acho isso uma coisa muito incrível mesmo. É igual, é praticamente... É praticamente, é parecido com o teatro. É parecido com o teatro. Eu não tinha pensado nisso, né? E eu acho que, mano, você conseguiu isso cedo, num nível muito grande, velho. É, isso é muito grande. Tipo, de confiança, assim, que eu acho muito massa, muito massa. Ah, obrigada. Tipo, tem um vídeo, se eu não me engano, que você postou com 14, 15 anos, fazendo uma apresentação na escola, uma coisa assim. Sim. Nossa, meu seguidor fiel, hein? Gostei, hein? Meu, você não faz ideia. Não, não é que eu sou um fã, sou um bom estudante, entendeu? Os dois convidados que vêm aqui. É, um bom estudante, né? Um bom estudante. Legal. Legal. Eles falaram junto. Não tem nada verde pra eu... Verde? Ah, é. Ai, ai, ai. O que que tá acontecendo, gente? Eu sou daltônico. Enfim. Ok. Fala aí. Segue. Prossegui, só. Mano, eu fico pensando assim, que nem, teve uma vez, que eu fui num casamento, tinha uma pessoa muito doida, assim, uma senhora, que eu não acho que ela é doida. Ela parecia ser. Entendeu? Aí ela chegou, mas que foi, gente, deixa eu falar. Eu não sei. Tipo, mano, basicamente... Tem uma moça doida aí? Eu não acho que ela é doida. Bem, é assim. Mano, ela começou a dançar sozinha no momento que não era a hora de dançar, tá ligado? E todo mundo olhou pra ela, tipo, nossa, que moça estranha, tá ligado? Ela tá dançando no momento que não é pra dançar. E ela começou a convidar as pessoas, inclusive me convidou pra dançar. E tipo assim... Isso aí em que ambiente que era? Num casamento. Que legal. Ela tentando animar. Não, ela tava se divertindo sozinha, porque ela era... É a diversão dela. Então, quando eu percebi que ela era livre do julgamento dos outros e eu não... Você ficou puto. Não, eu percebi que ela não é a doida. Daí você foi lá dançar com ela. Não fui. Naquele dia eu não fui, mas hoje... Hoje eu fico pensando, tipo... Mano, será que eu iria hoje? Tá ligado? Você iria? Acho que é a mesma coisa que você cantar em voz alta quando você tá ouvindo fone de ouvido no meio da rua. Sim. Eu acho muito legal quando as pessoas fazem isso, mas eu não faço isso. Nossa, quando eu vejo isso no metrô, eu acho incrível. E dá uma vontade do caramba, né? Acho que todo mundo tem uma vontade assim. De nada de cantar. Cantar ao lado. Pouquíssimas pessoas fazem, né? Eu às vezes dou umas cantaroladas, assim, sozinhas, mas eu acho muito legal quando a pessoa tá cantando alto mesmo, assim. Foda-se, sabe? Tá cantando... Mano, eu acho isso muito legal, velho. Eu acho que quando eu vejo alguém, tipo, ouvindo um Eminem no fone, que a pessoa tá claramente demonstrando que tá ouvindo o Eminem, mesmo sem eu escutar a música que ela tá ouvindo. Você sabe. É porque ela tá gesticulando como um rapper. Olhando pro reflexo dela no vidro do metrô. Isso, com certeza, ela tá ouvindo o Luz Yourself, tá ligado? Imagina, o que que será que a pessoa tá ouvindo? A pessoa tá lá, olhando pra janela. Com a cabeça, assim. E tá tocando, pode, senta gostosinho, né, cara? É, com certeza. Não, tá tipo, se você tiver uma chance, uma oportunidade. Ele fica assim no espelho, tá ligado? Ou ela tá ouvindo o Fuscão Preto. Você é feito de aço. Não, tá ouvindo o Automotivo, mesmo. Às vezes eu boto uns Funkão no talo, assim, no fone, nossa, é uma delícia. Mãe, agora existe o Funk, sei lá como se fala. Funk com Funk. Eu não sei como se fala. Em quatro paredes. É, é isso. É isso, caralho. É interessante a proposta. Eu gosto pra caralho. Nossa, eu tô fazendo umas dancinhas que tá dando muito bom de fazer dancinha com essas músicas. O pessoal gosta muito. E tem muita gente... Esse aí viralizou, que eu dansei com o Unicórnio lá. Tem muita gente gringa reagindo a essas coisas. Como é que é? Eu não gosto de música... Eu não sei de música brasileira, mas olha isso aqui. E eles confundem também, né? Às vezes eles não sabem, tipo, que tem diferença de Funk e Fonky. E às vezes eles confundem as coisas. Acho que, tipo, um é Funk, outro é Fonky. E os brasileiros ficam, tipo, haha, seu filho. Outro é Folk. Isso seria Indy, né? Indy? A gente tá consumindo o Indy, né? Isso é coisa da geração Z. Todo mundo é Indy na geração Z. Quase todo mundo. Indy. Indy é. Indy é. Indy é. Não é verdade? Não sei. Cara, capaz de você estar andando na rua, alguém vai olhar pra você e vai falar, caramba, ela tem cabelo colorido. Ela escuta a Artic Malky. Achei muito Indy. Quando ela vem vindo, eu já consigo ouvir o... É verdade. Tipo, meio que exala. O Tempo Impala é o símbolo Indy. Meio que exala o aroma Lollapalooza. Todas as pessoas que tocam no Tempo Impala, né? Todas. A banda completa. A banda Tempo Impala. Esse dia viralizou um vídeo de uma amiga minha, que ela postou no TikTok dela, que era eles gravando, antes de começar, mas pequenos. Na minha cabeça é mais engraçado, né? Mas mostrando o vídeo seria mais engraçado, porque é bem o timing, assim. O nosso amigo, ele chega e... Tá todo mundo esperando começar o show do Tempo Impala. Tá tudo escuro. E daí ele fala... Se eu mijar aqui é paia... E me achou certinho. Viralizou. Mandou muito. Eu acho que eu cheguei a ver esse vídeo. Sério? É o nosso amigo, pô. Esse vídeo é muito bom. Caraca. Não, depois você mostra. Depois você mostra. Pô, é muito bom. Meu Deus. Mano, o que a gente tá falando? Ah, é. Sabe de batucar, assim, no metrô? Batucar? De batucar, ficar... Ficar apresentações, assim... Não, não, não. Você tá ouvindo sua música e você tá ali sozinha, tipo... Nossa, eu faço sorrores. Eu sou baterista, né? Então, tipo, eu faço direto. Real. Eu também não consigo. É, quando você começa a tocar bateria, eu também toco. Mano, eu bati no microfone, perdão. Ah, desculpa. Desculpa. É a outra, irmão. Você toca alguma coisa? Ah, várias. Eu ia falar uma besteira agora, mas eu ia falar. Ó, ó. Ó, é bom ser... Aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, cortinho. Os caras são muito velhos, mano. Você tá entendendo? Você tá entendendo agora por que a gente é muito velho? Olha os caras, mano. Deixa que eu toco sozinho. Nossa, mas você adorava também. Ué, você era mais... O tio que fazia isso, né, mano? Você tava falando de batucar, não é? Ah, de batucar. Assim, a partir do momento que você começa nessa vida, existe um vírus invisível que te pica. O vírus não pica. Deixa eu falar. O vírus já é invisível. Mano. Acabou, acabou. Mas sim, prossiga, perdão. É. Basicamente, você não consegue mais parar. O seu cérebro, ele ativou um dispositivo que você simplesmente não consegue mais parar de batucar. E mesmo que você contenha os seus músculos e terem impulsos por conta própria, o seu cérebro não para de tocar música. Isso é real. Não sei se você sente isso. Mas, mano, em casa, eu não consigo... Tipo, eu tenho que, mano, amarrar os meus braços, senão eles batucam. Nossa, é real. Eu boto pé. Eu faço isso também. Eu, às vezes, eu crio uma música na minha cabeça, enquanto que eu mordo meus dentes é o grave. Caralho. E quando eu raspo os meus dentes, é a caixa. Caralho, não dói isso, não? Não dá pra ouvir, né? Dá uma visão. Dá pra ouvir. Você consegue fazer aqui? Pô, como é isso? Dá pra ouvir, caralho? Eu fico imaginando uma música na minha cabeça. E, às vezes, você, tipo, nem percebe o que você tá fazendo, assim. É uma nova espécie de beatbox. Ou, às vezes, eu fico só que... Mas, hoje, você sente que você chegou num nível de, tipo, mano, eu poderia dançar pra qualquer plateia, em qualquer lugar. E, tipo, nada mais me faz ficar com medo de... Ah, você se refere à questão de ter vergonha, assim? É. Você sente que você chegou num nível máximo, assim, de, tipo... Nada mais me deixa ficar com vergonha? É que depende do que eu faço, né? Tipo, questão de dança, eu tenho muita segurança com isso. Então, tipo, é, realmente, dançar é mais suave. Mas, às vezes, bate o frio na barriga, assim. Se chama pra eu, tipo, do nada dançar no palco, né? Pô, com a Ivete Sangalo, lá. Tipo, assim, lá. Eu ainda fico mais, assim, com improvisação, sabe? Oi? Dub dogs, não foi? É, com os dub dogs, foi. Eles só chegaram e falaram, pô, tu vai no Ibirapuera, né? Deu, pô, a gente vai tocar lá. Você quer tocar quando tocar... Você quer dançar lá quando tocar a nossa música, que você dançou no clipe? Deu, ah, bora. Que daí já tinha uma coreografia, mas foi improviso. Eu ainda fico um pouco nervosa com improvisos. Porque, querendo ou não, eu não tô mais praticando a dança. E, querendo ou não, pra você continuar improvisando legal, você tem que continuar praticando, continuar treinando, fazendo bases. E eu, agora, tô meio parada, assim. Eu tenho que voltar a fazer álbum. Aí foi lá no auditório, a Ibirapuera. Foi muito massa. Porque a gente tava lá esses dias. Vocês estavam lá? Não, não nesse dia. A gente tava fazendo um show. Não. Não, não tá lá. Não, então tá. Algum dia. Um dia. Porque lá é foda, mano. Lá é muito bonito, assim. É legal, gostei. A história de Ibirapuera é top. Mas é, de dança tem uma segurança, ou até, tipo, sei lá, tocar bateria. Mas aí você pede, sei lá, pra cantar. Daí eu... Não. Sabe? Fico com muito medo, assim. Ou pra tocar um violãozinho também. Fico meio assim, prefiro bateria. Então depende do que tu vai fazer. Ou eu fiquei muito nervosa do Maurício Meirelles, por exemplo, né? Que eu fiquei, meu Deus do céu, eu tenho que ser engraçado. Eu tenho que responder ele, engraçado. Mas no final ele só falou, cara, seja você mesmo, responde normalmente as coisas, não te zoar. Tá falando no... Não no webbullying, no outro, que é o... Não, eu falo do web... Machismo. Ah, tá. Não, foi tipo junto, tudo junto. Ele faz uma entrevistinha e depois faz o webbullying. Sim. É, tipo, a quem... Mano, tá copiando? É, então vai depender do que que eu vou fazer, que daí eu fico com mais vergonha ou menos vergonha, sabe? Pra dançar, tem que ir de boas. Pra conversar, é de boas. Mas se for alguma conversa que é um pouquinho diferente, assim, do normal, eu já fico, hum, mas só porque eu não tô acostumada, né? Tipo... Tipo com vocês, é, as brincadeiras aí que vocês vão pensar em fazer, que eu não sei o que que é. Eu fiquei, hum, interessante. Vou sair da minha zona de conforto, sabe? Mas isso é legal ou isso dá muito medo? Ah, ninguém gosta de sair da zona de conforto, mas sabe que é necessário, né? Então eu acho que vai ser legal. E quem gosta de teatro gosta muito desses momentos. Sim, de verdade. Eu quero muito fazer teatro. É legal. É legal pra caralho, assim. Né? E você aprende tanta coisa, você... Meu, se alguém de 30 anos que tem muita experiência entra pro teatro, vai abrir a cabeça, assim. Legal. Abrir a cabeça, novos horizontes, é coisa de louco, diga. E você não fez uma aula de dança também pro teatro lá, musical, que tinha uma professora e tal? Mano... Que tava bem afim de você, então. Não, o que é isso, cara? Ah, é? A professora tava afim dele? Não, não, tem nada a ver isso aí. Mas ele tinha quantos anos? Não, ele tinha 19. A professora, muito mais que 19. Eita. O que eu posso fazer? Ah, meu mel, né? Mas eu fiz real. Tipo, lá... As idosas sentem o seu cheiro... Ele tá mudando... Você exala o dor de um livro antigo, né, cara? Não, é de dança. Eu fiz aula. Fez aula de dança de quê? Foi no ensino médio, era uma coisa meio hip-hop. E aí... Legal. E aí era muito louco, assim, porque a gente fazia ali... Inclusive, desenterraram uma... Uma lembrança ruim. Você fez hip-hop no ensino médio? Sim! E sabe por quê que eu parei? Por quê? Porque eu fui internado... Caralho! É que, mano... Você caiu no palco, cara? Na aula de dança? Tipo, a aula de dança não tem nada a ver com isso. Ah, tá. Mas eu tinha aula de dança nesse dia. E eu fui. E eu tava, tipo, mano, sentindo uma dor terrível. O estagiário lembra. Caraca. Tô com uma dor terrível. E eu, pra professora... É a professora? Tipo assim, ela é muito fã de, tipo, mano... Vamos lá. Vamos fazer. Mesmo que você esteja meio assim, meio blé. Mas eu não tava blé. Meu corpo tava blé. E eu tô, tipo, meu... Professora, não dá. Ela falou... Não vou conseguir. Ela falou... Vai lá. Vai sim. Aí, quando eu levantei, eu falo... É, tipo... Como se tivesse um alien saindo daqui da minha barriga. E eu... Credo. É. E sabe o que que era? Não. No final das contas? É... Como é que é? Apendicite. Eu tive que tirar o apêndice. Caralho, velho. Isso foi um dos maiores postos da minha vida, assim. E aí, eu cheguei... Foi muito louco. Porque eu cheguei, eu falei... Ah, não é nada não. É uma virose forte pra caralho. Não. Era apendicite. Caraca, velho. É. E aí, o médico, é... Seu apêndice... Foi de base. Caramba. Você não dançou? Não dancei aquele dia... Não, já tinha feito a palavra, mas... Não dancei aquele dia... Perdi meu... Minha... Ainda pra BGS. Por isso que o estagiário lembra. Porque, mano... Você não foi pra BGS. Ah, você não foi pra BGS. Mano, tava tudo certinho. A gente falou, mano, vamos lá pra BGS, assim, muito... Mas tá muito bom. O que que foi? O Mário Bigode, né? Mano, tinha um youtuber lá, que era de plantas versus zumbies, que se chamava Mário Bigode. Muito específico. A gente queria muito encontrar ele. E ele encontrou ele. Eu fui lá. Enquanto eu tava... Mano, eu tava fudido lá na maca. Bateu foto? Não. Gravou um vídeo dele falando... Ai, isso aí, as melhores. Nossa, muito específico, realmente, né? Mário Bigode. Um abraço, Mário Bigode. Ver o Pedro Castanhari, ver o pessoal da Láudio Gão, o carinha do Plant versus zumbies. Grande jogo. Grande jogo. Grande jogo. Mas eu fiz as aulas, assim, e eu achava... Eu achava legal. Mas é muito... Isso aí é muito verdade. Eu fiquei muito tempo sem fazer. Muito tempo. E aí eu fui fazer essa aula experimental que ele mencionou aí. E eu tava tipo, mano... Caralho, parece que meu corpo não quer. Sabe? Eu queria até, mas meu corpo não... Corresponde? Não, é, tipo, eu não conseguia fazer os movimentos, assim. Era tudo meio travadão. Coitado. É. O sinal de Deus. Isso é coisa de geminiano, cara. Que bom que eu não sou geminiano. Então errei. Você conheceu o signo? Touro. Nunca achei que eu fosse falar isso. Touro. 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 Eu não faço ideia do que isso quer dizer. Você é esquentadinho. Tá certo. Tá certo. O signo tá certo. É, esfomeado. Esfomeado. É, isso é verdade. Bananinhas. Mas aí também não tem nem como resistir, né? Ai, cara. Pelo amor de Deus. Ih, acabou, que eu gosto. Tem mais, né? Tem aqui, ó. Mas qual que é o teu signo agora que eu quero ser organizado? Eu sou virgem. Não tá. Mas o signo não tem nada a ver com isso. O quinto ano que habita, tá ligado? Uau, isso aqui é meio. Mas assim, esse negócio de ser organizado até que é verdade. De vez em quando, né? Porque, tipo, sei lá. Ah, tem dia que eu não quero ser organizado e não sou. É isso que fica pegado, assim, pro signo. Que a gente fica zoando, né? Os vídeos de signo. Você é virginiano, você é muito organizado. Mas pode ser que não. É que vai depender de todo o seu mapa, né? Não é só o signo. É a sua luz. Ah, tem isso. As coisas, né? Tem que ver certinho o horário que você nasceu. O pá. Não é mais qualquer um meu. Mas eu sou canceriana com ascendência em peixes. Posso pra também. Claro. Vamos pro próximo quadro? Bora. Bora. Time. Time. Quadro novo. Ai! Quanto tempo que não tinha quadro novo. Isso aí desenvolveu um negócio. Mano, eu tive... Desenvolveu um negócio que, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir. Eu tive uma brincadeira com uns amigos esses dias. Esses dias, assim. Tô organizadinho já. É, então. Eles pegaram um baralho e falaram pra gente jogar porco. Você tá ligado qual que é o porco? Não. Que é um que você, tipo... Eu vou explicar aqui rapidinho. Nem eu sei. Mas é assim. Inclusive essa parte aqui, se ficar muito chata, a gente só... Cortes. É, dá uns cortes, dá uns cortes. É, seguinte. O porco é assim. A gente embaralha essas cartas. E cada um fica com quatro cartas. Mas tem uma pessoa que fica com cinco. Vou pegar uma a mais. Parece o Nico. Será que é a mesma coisa? Porque eles chamam de burro, chamam de porco, sabe? Tipo... Gente, existem outros animais pra esse jogo. É aquele que, tipo, não é o tal do jogo do bicho. É o Nico que fica sem pá. Não é não? Esse é o verdadeiro jogo do bicho, galera. Finalmente no sul. Descobriu aí. Então, aí você meio que embaralha, assim. E aí uma pessoa fica com cinco, a outra quatro, quatro. E aí vocês vão passando. Vocês têm que meio que formar essa sequência, né? Tipo, se você quer formar com mais, assim, você tem que ficar com os quatro. E aí você vai passando até você chegar nos quatro. Tá. Conseguiu formar uma sequência de quatro, sabe? Lembra pif, mas é, tipo, só um quarteto. Isso. A gente vai passando qualquer uma que quiser. Isso. Eu vou te... Mas é... Eu te ofereço o meu baralho e você pega alguma aleatória. Isso. E são só essas cartas aqui. E aí se eu conseguir juntar... Você tem que passar uma carta só. Eu posso escolher. A Invelita também joga cartas aqui no podcast, então? Sim. Ok. E aí... Mas não é só. É. E aí tá. Então estava fácil. A gente passa, assim, e aí quando você ficar com quatro cartas iguais, você tem que abaixar. Não, não. É muito mais difícil. Ó, presta atenção aí. Você tem que abaixar, quando você tiver as quatro. Abaixou. E aí joga só os dois. Calma aí, calma aí. Abaixou. Eu vi... Tipo assim, ela abaixou. Eu vi que ela abaixou, eu abaixo também. O último a abaixar ganha uma letra, que seria o P do porco. E aí isso se repete até você formar uma palavra inteira e perder. Por que não pode ser suco? Pode ser. Tá bom. Pode ser, qualquer palavra. Suco tem quatro letras. Tá bom. Mais rápido. Mas aí a gente vai ficar jogando aqui e por favor manda a gente jogando bem. Sim. Mas, o nome desse quadro é multi-suco. Então a gente não faz só uma coisa de uma vez. Ah, legal. Eu vou ser péssima nisso. Pois é. É justamente por isso. Então, além da gente jogar suco... Ah, legal. Que é o porco, só que suco. A gente vai jogar um jogo que é meio que... Como é que é? Uma história... É um jogo de memória, assim. Ah, puta que pariu. Que você fala. Que você fala. Começa uma história. Só que tem que ser pouquíssima coisa. Você só acrescenta alguma ação, algum objeto. Que você fala. Júlia estava gravando... Não, não, não. Já foi muito. Caraca, eu também achei que era só uma frase, assim. É só uma palavra, assim. Tipo... Exato. E cada um vai complementar. E tem que lembrar de tudo. Nossa, eu vou ser péssima nisso. Mas eu não sei o que não, hein. Quero ver. Então é a gente jogar isso aqui enquanto tem essa coisa da memória. Meu Deus do céu. Então vocês se viram para fazer o corte para o pessoal entender. Meu Deus do céu. Vocês se viram a quem? Eu? Não, o Guilherme. Então... Você estava gravando TikTok. Vai ter que ser mais curto. Então, vamos começar? Meu Deus. Vamos, né? Vamos começar. Eu vou embaralhar de qualquer jeito aqui porque eu não sei. Você tem que fazer só o quartetinho ali, né? Oi? Fazer um quarteto ali, né? Isso. Tá. Isso. Tem uma carta que é, tipo, como se fosse um coringa, assim. E aí você, tipo... É só para pelo menos você conseguir passar uma carta, entendeu? Para você não ficar com menos cartas. Você tem que ter quatro, pelo menos, não é? Cara... Eu vou ter que ser sincero. Eu abstraí 70% das coisas que você falou. Bom, isso aí já não é problema meu. Eu acho que não é. Normalmente é bem. É. Então, vamos lá? Bora. Ô, bota na minha imagem de novo só para ver se está certo no cabelo. Muito obrigada. Vai juntando. E não pode... Eu não posso ver, viu? Não pode olhar agora? Tá, mas já é para começar a falar? Já posso começar a mexer aqui? Já podem olhar aí. Tá. Quais são todos os números e coisas que tem nessas cartas? Tem só o AIS, dois, três e um que é um curinho. Entendi. Certo. Beleza. Cartas. Então, vamos lá. Quem quer começar a história? Eu posso começar. Não é como essa pessoa que tem mais cartas? Começa a jogar, mas a história... Qualquer um pode começar. Não, vamos fazer direito. Fazer enhora, né? Tá bom. Vamos fazer enhora e ensinar o lugar a zedar o nosso cérebro. Vai. Quem tem mais cartas? Eu. Vai lá, ajuda. Pera. Ah, então eu tenho que falar, tipo, fui à feira? É fui à feira isso, né? Pode ser. Você escolhe. Tá bom. Fui à feira e comprei uma carta. Bom. Aí eu começo falando, tipo, eu comprei uma carta... Não, não. Você fala a frase dela e mais alguma coisa. Fui à feira, comprei uma carta por 10 reais. Ai, esse jogo vai ficar muito difícil. Nossa. Eu achei que era, tipo, carta, palavra, palavra, palavra. Não, mas é, tipo... Eu também. É ele que tá inventando o jogo, né? Fui à feira, comprei uma carta por 10 reais e me dei mal. Fui à feira, comprei uma carta por 10 reais e me dei mal. Porque começou a chover banana. Fui à feira, comprei uma carta. Por 10 reais. Por 10 reais e me dei mal, porque começou a chover banana. E eu tava plantando bananeira. Ah, não, mano. Caguei. Fui à feira, comprei uma carta por 10 reais. E me dei mal, porque tava chovendo banana. E eu plantei banana e eu plantei bananeira. E escorreguei numa banana. Tá muito criativo esse jogo, hein? Caramba. Fui à feira, comprei uma carta por 10 reais. Caraca, isso é muito difícil. Vamos lá. Fui à feira, comprei uma carta por 10 reais. E me dei mal, porque tava chovendo banana. E plantei bananeira. E escorreguei numa banana. Ah, eu tenho que continuar agora também. Escorreguei numa banana. Ih, quer ver o pescoço. É a lista, hein? Inspiração. Fui à feira. Comprar uma banana por 10 reais. O quê? Era uma carta. Ah, é verdade. Foda-se. Então, quando você é, você ganha também uma letra. Porque é o S do suco. É isso? Ah. Agora a gente começa de novo. Ah, tá. Eu tava pra ganhar. Eu tava quase ganhando. Eu também tava quase ganhando. Eu não, eu tava muito mal. Eu tava indo bem. Por isso que ele quis parar o jogo, palhaço. É? Tá, vamos nessa. Eu tava perfada. Meu Deus, mano. É de fritar o cérebro. Até que é um pouco mais fácil do que eu pensava. Sim. Acho que é mais fácil a gente errar a brincadeira do Fui à Feira do que o jogo. É verdade. Ué, vamos. Mas tenta fazer agora só empilhando palavras. Que é melhor do que frases. Tipo, foi aquele... Pra mim parece que... Peguei uma carta. Peguei uma carta e uma goiaba. Uma goiaba, uma carta e uma... Sabe o que é doido? Eu acho que é mais fácil de memorizar a história do que o que eu falo. Ah, é? Eu acho que se bobeia. Mas a gente pode tentar. A gente pode tentar agora esse ali também pra ver qual que é mais fácil. Tá bom. Pode ser. Vamos lá. É... Quem que tá com cinco? Round two. Round two. Eu tô com cinco, eu tô com cinco. Então bora. Frases? Palavras? Pode ser palavras. É, o que ele sugeriu. Talvez vai ser interessante. Caramba. Abacate. Que isso? Ué, não era? Não tô entendendo. Fui pra lua, no foguinho de banana, em direção a Marte, em direção a Júpiter. Eeeeee, parece que temos uma S, né? Peraí, mas você não falou, ele não falou da mãe. Ele não falou da mãe também. Eu falei da mãe? Não, eu falei da mãe. Não falou não. Olha lá, olha a testemunha. Você falou, fui pra lua, foguinho de banana e... Não, não, você perdeu, assim. Ah, foda-se também. Vai, vai, embaralha aí. Não, vem pra ver se não vai ser suck. Não, não. Embaralha essa bosta também, foda-se. Não, 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 não. Não, mas a gente continua jogando, não. Não, aqui acabou. Acabou, eu ganho o S. Droga, sabe que eu tô quase ganhando de novo? Que porcaria também, esse jogo do caralho. Agora eu entendo sua frustração aí. É, você veio azarar o meu cérebro, olha o que aconteceu. Parece que o universo tá funcionando. Você tá falando com o quê? Com o universo? É. Sei lá. É. Bom, vocês já sabem, né? Vocês já sabem bem. Tô falando com a minha câmera pessoal. É a câmera do sul, mas tem a minha câmera pessoal. Né, gente? Quem quiser fazer donate. Você também. Eu tô mais ou menos. Que vai. Esses momentos de dar a carta a gente pode tirar, né? Com certeza. A gente pode tirar também os momentos que a gente tá jogando. Ou que a gente tá falando no programa. Bom, parece que... Parece que o universo tá conspirando contra mim. Ok, eu começo. Round 4. O Bruce Willis estava no milharal. Caralho! Lançou. Pei! O Bruce Willis estava no milharal. Uau! O Bruce Willis estava no brilharal. Uau! Os berros. O Bruce... 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 momento foda é isso o Bruce Willis estava no Miralau uau Rodrigo Teaser momento foda ah tem que passar mais um sempre esquece é muito bom me dê um beijo porque o que aconteceu quem é Rodrigo Teaser ah porra momento foda momento foda foi o último ah sim ah então não fez muito sentido ficou fora de contexto vai ser isso mesmo ah tá o Bruce Willis estava no Miralau uau ruzber Rodrigo Teaser é isso tá certo me dê um beijo não porra ganhou o C o Rodrigo Teaser ele é o maior cover tipo do Michael Jackson no Brasil e no mundo ele faz o tributo a Michael Jackson mano ele veio aqui ele é muito foda ele é muito foda legal na minha cabeça eu vou ter Rodrigo Teaser me dê um beijo mas eu lembrei que teve momento foda Rodrigo Teaser momento foda me dê um beijo muito aleatório beleza bora e ele vai vir aqui ele vai vir aqui é tirar os satisfações beleza vamos nessa joguinho você vai começar de novo para velho tá gostando né das minhas ideias para velho puta mano puta mano não é possível aqui vai melhor você começar logo esse jogo né nossa ele fez assim foi engraçado o Guiz é um palhacinho palhacitos bora agora nova história né tava comendo um hot dog com o Antônio Bandeiras caralho tava comendo um hot dog com o Antônio Bandeiras meu Deus do céu tava comendo um hot dog com o Antônio Bandeiras e ele me xingou tava comendo um hot dog com o Antônio Bandeiras e ele me xingou porque eu fui É isso Tava comendo um hot dog com o Antônio Bandeiras E ele me xingou porque eu fui indelicado Tava comendo um hot dog com o Antônio Bandeiras E ele me xingou, como é que é? Porque eu fui indelicado E eu nem liguei Tava no hot dog Tava no hot dog Com o Antônio Bandeiras Não é hot dog Não era hot dog Não sei, era hot dog ou não? Errei Eu tava no hot dog Tava comendo Ah, então eu já perdi, né? Tudo bem, a gente tá com S Mas ele tá com o Suck Ainda Tava comendo um hot dog com o Antônio Bandeiras Tá preocupado, né Gui? Ai meu Deus, você tá me deixando pressionado Tô pensando numa coisa pra fazer o Gui perder É... Eu tava jogando cartas contra o Gui Caraca Eu tava jogando cartas contra o Gui Que é Suck Eu tava jogando cartas contra o Gui Que é Suck Na verdade, é Sucker Na verdade, ele perdeu Na verdade, é Sucker Na verdade, ele perdeu Tá Tava jogando cartas contra o Gui Que é Suck Na verdade, é Sucker Na verdade, ele perdeu Na verdade, ele vai ganhar agora Eu tava jogando cartas contra o Gui Que é Sucker Ninguém fala nada Deixa ele falar Ou que é Sucker Ou Não Eu acho que alguém perdeu Alguém virou suco Alguém virou suco? O Gui seria o homem que virou suco? Caraca Eu não tinha perguntado Na verdade, é Sucker Não, já perdeu, né galera Ele não falou na verdade Gizu Eu tô com dó Você tem Foda Tava ganhando de novo também Olha lá Meu, só faltava um pra mim também Faltava um mais Ah, cara Eu sou péssimo nesse jogo Como é que tava o seu avanço? Como é que ficou o resultado? É Suco S e S Bom, parece que temos um enquadinho Mandamos muito Mandamos muito Mas quem é mais suco É uma qualidade na vida, né Não sei se vocês sabiam Mas S pode significar muitas coisas É S Nossa, malicei com a minha própria coisa Que não era pra ser maliceiado Mas foi muito difícil? Esse jogo? Nada Eu acho que a parte mais difícil É a memorização mesmo O jogo é suave No começo é mais complicado de pegar E depois, mano É que antes a gente tava fazendo por vez, né Tipo, eu falava Eu dava a carta Eu esperava Agora a gente começou a dar a carta mais rápido Isso que é legal E foi falando Isso é legal A parte mecânica com a verbal Eu acho que eu dancei, né Você deve ter Você deve ter queimado todos os seus neurônios agora, né Todos os seus três neurônios Mas tudo bem Eu realmente acho que eu dancei Dançou? Ah Não, você não dançou ainda Não? Não Tá querendo dançar Você devia ter aulas com a Júlia, né Bela risada A proposta? A introdução da conversa Vamos dançar, então Você daria aula pra gente? Isso é um convite? Ah, pode ser A gente pode botar Tem musiquinha aí pra gente Tem Tem Ah, podemos Vocês querem que eu ensine alguma coisa? Uma, sei lá Uma dancinha do TikTok Eu ensino o que você quiser Que a gente não sabe de nada de dança É, vamos nessa Nada mortal de costas Bora lá? Bora Agora E aí galera O programa não é mais suco Agora sou eu quem mando nessa parada E vou chamar os meus alunos Meus queridíssimos alunos Os carinha do suco Obrigada O que eu falo? Bom nome? Aqui o Maloninho Ah, que bonitinho Cadê o outro? E aí? Ah, que gracinho Adorei também Hoje a gente vai aprender Crocs E tá de Crocs Não tem esse ideal, né Pra esse tipo de ocasião Muito bom Ah, eu continuei com a minha bota Porque ela não sai mais de mim Tá na disposição Vamos nessa Deixa eu amarrar o cabelo Vamos lá Eles simplesmente Eu vou simplesmente Passar uns porcinhos pra vocês E vocês vão me imitar Então é isso, né Pode ser? Pode ser A gente só quer aprender um pouco A dançar Então vamos lá Vamos ver se vocês são bons Vamos lá Bota uma musiquinha aí Pode botar a música, galera Ok Amém do volume Mexendo o corriguinho E pro lado pro outro Aqui? Ok Isso, pro lado Pro outro Pro lado Quero ver o presente de vocês Aqui, ó Cruza E volta E cruza E volta E cruza E volta E cruza Vai sair lá Foi Pum 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 Cruza Cruza E cruza Volta Cruza Volta Cruza Aqui, aqui, ó Pegou, pegou Aqui, ó Já é, já é Ei, ei Parou Fazer eu complicar um pouquinho Vai cruzar Vai abrir Vai fazer um quadrado ali, ó Começar cruzando Cruza Pisa Pisa Ah, tá Cruza Cruza Abre Abre Esquerda Cruzou Agora a direita vai cruzar na frente Vai abrir, vai abrir É sempre Esquerda, direita Esquerda, direita Cruza Cruza Abre Abre Aê Cruza Cruza Agora você abre a esquerda Entendeu? Vou falar, só, devagarinho Cruza a esquerda Cruza Cruza a direita Agora vai abrir a esquerda Só abrir Abre a esquerda E abrir Ah, fácil Só ajeitar Cruza, cruza Abre, abre Eu consigo Cruza 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 Abre Abre Moleque, acertei Eu gostei Acertei, vai lá Começa Vai lá Vai, vai Cruza Cruza Abre Abre Vamos acelerar Cinco Seis Cinco Seis E foi Cruza Cruza Abre Lá Cruza Cruza Abre Lá Cruza Abre Lá Cruza Abre E a pelvis A pelvis Sabe mexer bem Afasta as perninhas Vai Para um lado Para um outro Para um lado Vou acelerar Sete Foi Para um lado Para um outro Para um lado Para um outro Para um lado Para um outro Vai acelerar mais um pouquinho Seis Sete Foi E para frente Para trás Conseguem? Para frente Para trás Para frente Para trás Vamos fazer o outro lado Vamos fazer o contrário Mas o Mário é Reboladinha quero ver agora Ok Um lado Recomeça Foi Para um lado Para frente Para frente Para um outro Para trás Para um lado Ok Frente Lado Traz Vou acelerar um pouquinho Lado Frente Lado Traz Lado Frente Lado Traz Faz fazendo contínuo agora Frente Lado Traz Lado Frente Lado Traz Eu já não sei o que é lado E o que é trás Lado Frente Não olhem para a tela Vem para mim Lado Frente Lado Vai um pouquinho para trás Eu vim para frente Para ficar mais fácil de vocês verem Vai devagarinho Lado Frente Lado Traz Lado Frente Lado Traz Lado Frente Lado Vai acelerar um pouquinho Bum 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 Troca de lado agora Bum Minha nossa Bum Bum Bota a mãozinha na cintura Fica mais fácil para vocês verem Bem mais fácil Pei 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 Vai descendo Junta a perninha Junta a perninha Junta a perninha Agora faz o mesmo movimento Gente vai Lado Frente Lado Trás Lado Frente Lado Trás Lado Frente Vai descendo Vai flexiona o joelho Quero ver Força Lado Frente Lado Trás Lado Frente Cara Tem uma Dozeira Frente Lado Frente Lado Meu Deus Que carinha Totelso vai para rebolar Que maravilha gente Muito bom Mandam bem Mandam bem Ai Ai gente Eu ia fazer um passo Mas pensei Vou botar isso para rebolar Para quem gostou Quem quer aula de dança Sai dando aula de dança Não Só no suco Só no suco É exclusivo Mas quem quiser mais, né? A gente tá dando aula, né? Exato, exato. Quem quiser vai ficar querendo. A Júlia não tá dando aula mais. No momento não. A gente pode dar, né? É, exato. E assim... Bom, galera, parabéns. Vocês foram muito bem. Sigam a Júlia aí nas redes sociais. Tem um recado final aí pra galera? Não. Fico feliz pelo convite de coração e... Pessoal, dançem sempre quando vocês puderem, mesmo que seja só em casa, no chuveiro, mas dançar faz bem. Não se sintam com vergonha. Façam o que vocês querem. Vão beber uma aguinha. Ah, é isso aí. Ou um suquinho. Ou um suquinho. Um suquinho real, né? Real. Verdade, verdade. E assim... O suco tá aí pra isso. Quer vir dar uma aula? Quer vir tocar algum instrumento? Pode vir. Só manda um e-mail lá no... Suco.contatos.com Massa. É. Parabéns. É isso aí. Parabéns pra ela. Muito legal. Muito obrigado. Pegar sua plateia. Obrigado, bananinha paraibuna, tá? Que a gente já comeu tudo. Mas o carcoujo tá aqui. Nossa. Aqui, ó. Ah, olha só. Bem a original, que já tá vazio, porque a gente mandou tudo pra dentro. Então é isso. Abraço aí. Falou, galera. Até mais. Vamos chegar pertinho? Vamos chegar pertinho? Focando? Azeite, suco, suco. A gente fala suco, eu não vou... É, suco. Suco. Ele não vai falar. E aí Bueno... Uma vez vamos chegar. E aí Tchau.